Fala aí meus consagrados, tudo bom mano? Hoje, videozinho de patch notes, eu já trouxe um vídeo de patch notes, só que hoje tá mais detalhado e é oficial, já está funcionando, já tá tudo bonitinho dentro do jogo, tá? Hoje não teve live, então fica com esse vídeo aqui de patch notes, analisando tudo pra vocês, tá? E vai sair um videozinho falando sobre todas as habilidades da Conf logo, mas também pra vocês verem como a Conf tá e já alertando aqui, a Conf foi nerfada. Sim, a Conf foi nerfada da PTB pra entrar no jogo, como era de se esperar, foi nerfada, a gente vai falar sobre tudo isso aqui agora, tá? Vamos lá começar com aquele nerf que todo mundo sempre pede, mano. Nerf no Sub-Why. Aí aqui no InetDB colocaram nerf barra buff. Eu não diria que é um buff, mano, é só porque agora a duração do Shadow Sneak entre ativações, né? Quando você ativa o Shadow Sneak você pode ficar invisível duas vezes, você ativa, fica invisível, bate, espera um pouquinho, se você não tomar CC você fica invisível de novo. Essa duração entre ficar invisível da primeira e segunda vez era 75 milésimos, agora vai ser um minuto e meio, ou um minuto e meio, nossa senhora, se fosse isso acabou o seu boy. Um segundo e meio, desculpa. E basicamente dobrou o tempo de espera. Só que colocaram um buff porque agora o tempo pra ele ficar invisível de novo vai ser mostrado em uma barra, aparentemente. Vai ter uma barra pra mostrar quanto tempo falta pra ele ficar invisível de novo. Isso é bom porque vai te dar um feedback visual, mas isso meio que não é um buff, só vai deixar você saber mais na hora exata quando você vai ficar invisível ou não. Mas basicamente agora a gente ficar invisível ou não, um segundo a... quase um segundo a mais, né? Dobrou o tempo. O Ushful, o Ushful aqui, eu não sei se isso aqui arrebenta muito com as pernas dele, mas é um nerf considerável porque o socão do Red Ushful, mano, ele dava, ele dá redução de damage quando você está carregando. Sem estar no plus era 30% e no plus era 60%. Agora foi nerfado de 20% de redução de damage no normal e 40% no plus. Basicamente ele vai ter um pouco menos de sustento. Ok, o dano continuou o mesmo do socão. Já o Unite Move foi até que bem nerfado. O dano de crescimento por ataque caiu em mais de 100%, 110%. Ficou bem mais fraco o socão, 380% de ataque. O crescimento por nível de 17 foi pra 12 de dano por nível. E o base de 820 foi pra 615. Então diminuiu bastante o dano do Ebonfish, né? O socão do Red, da Ultimate. E agora se você der target só em um pra dar o Shoryu, que joga o inimigo pra cima no Ultimate, não vai acertar mais se todo mundo estiver na área. Vai acertar só em alvo único. Mas aparentemente aquele socão, se você der mirado, que ele dá um soco no chão empurrando pra alguma área, se acertar alguém no percurso, aparentemente ainda dá levantamento. Porque aqui não foi notificado nada e em outro Pet Notes tinha falado que não tinha modificado. Tem que ser testado, mas se eu não me engano não modificou. Quando você dá o socão, empurra o inimigo pra cima do outro, tá? Mas se for alvo único, vai continuar levantando só um agora. Já o nosso Blue Ash, ele foi bufado. Aquele, o Bust de ataque dele, que reseta o Kudal, tava resetando em 1 segundo e meio o Sunshine Strike. E agora ele vai resetar em 2 segundos. Então foi um Buff considerável. O Sunshine Strike tá com Kudal bem menor. Até porque o Kudal do Sunshine Strike mesmo foi diminuído. Era de 3 segundos. Agora vai ser 11. Então você agora tem o Bust de ataque, que reduz mais ainda o Kudal do Sunshine Strike. Além disso, o Kudal dele foi nerfado. Ou foi nerfado não, foi bufado. Agora o Kudal é bem menor. Então o Blue vai tá bem mais forte basicamente. Também o Night Move dele foi bufado. Foi um negócio que eu entendi muito bem. Porque o número de ataques pra aumentar a ultimate lá do Consegui de Blues, que ele dá aqueles 10 socos, não lembro exatamente, foi diminuído a quantidade pra aumentar os socos, né? De 3 pra 2. Eu não joguei tanto com o Blue. Eu não sei tanto como isso funciona. Eu sei que tem aquele contador na cabeça dele de combo, que a cada um com o limite de 10 aumenta acho que em 10 o dano. E eu só sei disso. Então eu não sei exatamente o que foi mudado com isso. Eu acho que quando você chegava no limite de 10, você dava um combo completo. Então agora vai ser menos hits pra dar o combo completo. Há o que eu consegui entender. Se eu tiver errado, por favor, me corrija nos comentários, tá? Eu não joguei tantos de Blue pra poder dizer isso sim pra vocês. Aqui é uma parte que todo mundo queria, mas não foi tão bom quanto a gente esperava. O Season e o Scyther foram nerfados. Qual foi o nerf no Season? O cooldown dos ordens foi aumentado em 1 segundo. Se eu não me engano, era 5, agora passa a ser 6. O cooldown dos ordens e do Scyther por Scyther são diferentes. E o dano do ataque e buff dele foi reduzido também. Era 15% e passou a ser 12. Isso pros dois. Só que no caso do Scyther, eu acho que era 6 segundos e passa a ser 7. Eu posso estar enganado, mas se eu não me engano é isso. 6 segundos e passa a ser 7. E no Season 5 segundos e passa a ser 6. Mas o buff do ataque foi nerfado nos dois. É 12% mesmo. E é isso que segue. O Dua Wing Bit foi nerfado. 5 segundos agora passou a ser 6 segundos. Um segundo a mais. Mas ele ainda pode ser resetado com Double Hit. E também pode ser resetado com Ultimate. Então um segundo a mais no Dua Wing Bit eu não sei se afetar tanto assim. É um Scyther. É, mas foi um nerf no Dua Wing Bit. Assim. Tudo bem. Segue o baile. Agora temos um nerf legal no Scyther. Que foi um nerf no Unite Move dele. O dash dele, o primeiro dash do Unite Move e o segundo dash foram nerfados. O primeiro dash agora tem um range 30% menor. E o segundo dash do Scyther tem um range de 20% menor. Então ele vai ter menos mobilidade durante o Unite Move. O que relativamente é um bom nerf nele. Porque ele torna ele menos... Já falava da achudo, né? Ele tem menos mobilidade. Então transforma ele, deixa ele um pouco diferente de se jogar. A galera vai ter que dar adaptado. Mas acho que não mata o personagem de jeito nenhum isso aqui. O Mr. Mine recebeu outro nerf. O Confusion Ray foi nerfado. O Confusion Ray. O Confusion foi nerfado. Mas o nerf dele, ao que se dá a entender. É só se ele der a Confusion na habilidade dele. Como assim? Se ele der Confusion na barreira dele ou se ele der Confusion no Power Swamp dele, tá? Então se você continuar dando o Confusion na área, tipo na parede do mapa, não muda. O dano continua normal. Continua sendo o dano antes do nerf. Então agora se você der um dano na parede, você vai dar um dano maior. Um dano completo. Tá ligado? Então tipo, 775 para 148, o crescimento de 16 para 14 e o dano base de 400 para 340. Mas se você der um dano na parede, se você jogar o Confusion e acertar o inimigo na parede, o dano vai continuar sendo esse aqui, tá? E ó. A condição do dano entre as paredes ou o Power Swamp foi alterado. Em Target não teve mudança. Pelo que eu entendi é isso, tá? O Confusion aqui também foi nerfado. O Power Swamp foi bem nerfado também. O Renling diminuiu. De 20% foi B16% do SP Attack. E o crescimento por nível não mudou. E o base saiu de 15 para 12. E o Movement Speed também foi nerfado. Isso aqui eu fiquei um pouco triste. Saiu de 15% para 8% de Movement Speed. Foi um nerf bem considerável no Power Swamp, ainda mais paliado. E o Night Move dele foi nerfado no dano. O crescimento por level foi nerfado em 1. O SP Attack, o crescimento com SP Attack também foi nerfado em 6%. E o base em 20% no início. E no Final Hit também. Basicamente ele foi bem nerfado. O Night Move eu até entendi. Olha o que o filme deixou um pouquinho triste com o Mining. Foi isso aqui mesmo, cara. Foi isso aqui mesmo. O Clefable, ela foi bufada. Aumentou o Healing Base. E aumentou o crescimento do Healing no Light. Então ela vai curar bem mais. Eu já achava que ela curava bastante. Então, tipo... Tem que testar, mas acho que ela vai estar bem... Bem em corona, mano. E o Gravity foi... Isso aqui é um Stun Duration. Eu não entendo muito esse Stun porque eu não lembro disso aqui dar um Stun. Ele dá meio que tipo uma puxada no chão. Eu acho que isso aqui é o tempo que você vai ter de inatividade de reativar a skill. Quando você estiver no Gravity, você não pode ativar nenhum skill de dash. Eu acho que isso aqui é tipo... Quando o Gravity desaparecer ou quando você sair de dentro do Gravity, você vai demorar 1 segundo para poder usar a skill. Eu acho que é isso. Porque eu não lembro de dar Stun. Eu lembro só de desativar a sua habilidade mesmo. Estava falando aqui Stun Duration. Eu não lembro de ter Stun. Se tem, eu nunca percebi. Mas foi um buff. O Rupa, ele teve um buff até que bem legal. Primeiro, o Phantom Force, agora você só podia targetar aliado. Você podia só dar dash em aliado ou inimigo. E isso era meio chato porque às vezes você queria fugir de alguma coisa, não tinha aliado próximo. Então você meio que tinha que pular no adversário, empurrar ele, voltar e tentar fugir. Agora mudou. O Phantom Force pode ser targetado em qualquer local. Agora é uma skill que você pode targetar no chão. Então vai poder ser usado para mobilidade ou usar para qualquer coisa do tipo. Você não precisa necessariamente pular em um aliado ou em um inimigo para usar essa habilidade. Isso se tornou uma skill muito mais de mobilidade também. Você pode fugir com essa skill do Phantom Force. O Hyper Escape Holy, que tinha sido bem nerfado por causa do mapa, agora pode voltar a jogar. Porque o cooldown foi diminuído de 12 para 10 segundos. E o cooldown entre o uso de portal, que estava 15 segundos, passou a ser 10. Então, sempre que... A menos que você selecionar um build cooldown reduction, né? Sempre que você usar o portal, seu aliado vai poder pegar o portal e voltar para a base. Se você usar uma build cooldown reduction, talvez tenha um segundozinho ali de diferença. Mas se você não usar, sempre que você tiver o portal, seu aliado vai poder pegar o portal e voltar para a base. Não vai ter mais aquela chance de tipo Ah, eu posso não voltar para a lane depois de usar isso. Não, você vai poder usar, porque é 10 segundos e acabou. Foi um buff bem considerável. E o healing da base, após o Hyper Escape... Hyper Escape, meu Deus, minha língua travou. Tinha em 50 milésimos de segundo até ativar a cura. Agora é instantânea. Não tem mais que esperar. Então, foi sim um buff bem interessante o Hyper Escape Holy. Foi vários buffs interessantes. Até no Night Move, que eu tinha comentado um tempo atrás, seria muito bom se ele tivesse embufado o Night Move do Rupa. Porque eu acho que é um Night Move muito demorado. Isso demora para conseguir, demora para reutilizar. Você acaba utilizando, sei lá... Então, às vezes no jogo, porque são teammates que são muito boas para chamar todo o grupo objetivo, coisa do tipo. Reduziram o cooldown em 22 segundos. O que é bastante tempo, você para pensar. E para mim, deixou felizão. Se a gente tem 24 segundos de cooldown, dá 112. Então, já facilita muito mais o Rupa a usar a ultimate dele dentro do jogo. Ajuda muito. Basicamente, foi um buff bem vindo no Rupa. Foi o melhor patch notes aqui para mim, na minha opinião. Foi o que eu mais gostei. Foi essa mudança aqui no Rupa. Então, a gente vê agora o Rupa jogando mais, tá? O Dragapult foi buffado no Shadow Ball. O dano dele foi aumentado, tanto no dano do Shadow Ball mesmo, quanto nas marcas de proc do dano, né? Que fica aquelas 4 rodinhas no chão para você dar dano. E aumenta o dano a cada marquinha que você dá dano, tá? O Final Mark dá mais dano, como podem ver. É o mesmo dano do Shadow Ball acertando. E as marquinhas e o buff também foi aumentado. Foi uma mudança até pequena, tipo 14 para 15.8% na proc, tá ligado? E tem o crescimento daqui de 4 de dano. E aqui foi bem até que bom, né? 1 por level, 9% por crescimento com ataque e 20 de base. Então, foi um buff bem legalzinho do Dragapult. Para quem estava achando o Shadow Ball fraco. Eu acho que quando a gente jogava Shadow Ball, por causa da mobilidade, por causa do Corazine que dá no final e por causa do dano mesmo. Porque eu gosto de jogar com o Invisível. Mas foi um buff bem legal. Mas basicamente, gente, esses aqui foram os buffs e nerfs que saíram hoje. Diz aí o que vocês acharam. Eu falei se vocês gostaram também do buff do Nerf no Rupa. E se lembra... Ah, não! Tem uma coisa aqui antes de sair, mano. Que já falaram. Se lembra que vai ter o vídeo da Conf, mano. Então, fica esperando que eu faça um vídeo falando sobre todas as habilidades de Conf. Para você que já quer começar com a Conf e saber como ela funciona, tá? Que é isso aqui. A Conf foi na fada. Eu tinha falado nisso do vídeo. O Magical Leaf diminuiu o dano. O Magical Leaf dá vários danos por proc. Ele fica jogando várias folhinhas. E quando acerta o inimigo, ele dá um pequeno stun, um snare no chão. Então, foi reduzido o dano. Foi bem pouco. Foi de 90 para 80 de dano base. E o crescimento com SP Attack saiu de 21 para 20%. É pouco, mas é sim um nerf. Então, é bom falar. E o Grass Knot, que é aquela skill que ela joga uma vinha no chão. Que se acertar dois inimigos, ela dá meio com um snare e puxa os dois um contra o outro. Para dar um stunzinho. Também foi nerfado. Foi de 410 ou 420 de base para 410. E o crescimento de 81 por SP Attack. Foi para 68% com SP Attack, tá? Foi um nerfzinho bem mediano. Bem qualquer coisa. Mas foi nerfado, sim. Eu não achei o dano dela lá grande coisa quando eu testei na beta. Mas, assim, acharam necessário nerfar. E foi nerfado. Então, eu estou falando aqui para vocês. Ela vai chegar nerfada para a gente, tá? Então, isso aqui é tudo o vídeo. Lembrando, na descrição do vídeo tem o nosso Discord. Lembra de se inscrever aí no canal. E lembrando também, lives de domingo a sexta-feira pela manhã, tá? Espero vocês lá. Beijão. Isso quando eu não estou com dor de cabeça no Fugat de hoje, né? Beijão, gente. Até o próximo vídeo.